Após a oitava formação de paredão, Ayrton diz a Ana Clara, ouviu que o Caruso falou que se ele pegasse uma liderança ele poderia votar na gente. Ele só não votou porque não ficaria muito legal, se ele tiver que pegar uma liderança hoje, amanhã nele manda. Wagner Perta, ele falou isso, e ouve do integrante da família Lima, ele falou.